Longe, tão longe, da vida é a metade de mim Longe, tão longe, por que é que tem que ser assim? Quem inventou a distância, não conhecia a saudade Estrago que ela pode causar quando ela invade Tudo que eu quero na vida é ter outra chance contigo Se eu errei peço perdão porque o meu coração não aguenta o castigo Longe, tão longe, ainda é a metade de mim Longe, tão longe, por que é que tem que ser assim? Quem inventou a distância, não conhecia a saudade E você está com o que é que tem que ser assim?